Eu fico imaginando os pretos depois que foram despejados, depois de 388 anos de escravidão. Aí, no dia 13, veio a tal da abolição, que foi o despejo oficial do Estado brasileiro para com a população. E no dia 14, está aí a liberdade. No dia 14, imagina a fila de gente querendo trabalhar de graça por um prato de comida. É isso que o Brasil está virando. O Brasil está indo para um modelo de alta concentração. Eu vejo a pessoa falando de Estado mínimo. Os caras de vir em uma favela para ver o que é um Estado que está ausente. Um Estado que não existe. Um Estado que não faz parte de nada. Até o monopólio da força em alguns territórios do Estado brasileiro, o Estado está perdendo. Tem alguns monopólios da força em alguns territórios que já nem é o Estado mais que controla. Então, isso é muito triste, porque aponta para um caminho muito difícil. Eu fico vendo na rede social as pessoas, os líderes nossos, políticos, brigando por protagonismo, mas ninguém aponta um projeto. O projeto, na verdade, é que dirá quem vai ser a cara da liderança, e não o contrário. A gente teve uma cultura no Brasil de salvadores da pátria, de depositar, de terceirizar o protagonismo da mudança da sociedade para os políticos, quando, na verdade, a gente devia ter uma plataforma de agenda pública da sociedade e depois escolher qual político a gente escolher para abraçar essa agenda. E a gente está vendo que as agendas públicas estão começando a retomar com força. Vamos dar um exemplo aqui. A questão da renda básica, que o governo queria só dar 200 do auxílio, foi pressão, a rede, um monte de gente que mobilizou, foi para 600. Agora está o debate da renda básica. Já se criou-se uma frente parlamentar com 215 deputados e 23 partidos. Inclusive, a culpa faz parte desse conselho. E tem alguns economistas lá de várias linhas, inclusive tem o Arminio, tem a Laura Carvalho, tem a Mônica Debole. E é interessante porque, até então, as organizações sociais, que é outra coisa que a gente tem que dar uma superada também no Brasil, elas foram sempre chamadas para os problemas sociais, mas nunca para a divisão do debate econômico. Isso é interessante. Quando, na verdade, o trabalhador, o movimento da sociedade é o motor que gera a riqueza, né, cara? E o Estado, ele admite essa receita. Só que eu nunca sou chamado. O discurso emocionado é do negro, da mulher, do pobre, do pavelado e tudo. Quando você olha na estrutura de Estado, esses grupos são os que têm menos orçamento. Então, como é que você executa a política se você não tem dinheiro? Então, está na hora da gente sair um pouco dessa agenda em que o social não tem conta para pagar e começa a debater poder e economia. Senão, a gente vai ficar sempre à margem de um grupo que vai discutir para além. Eu acho que está sendo um trauma, eu estou vendo até na rede, a agonia dos economistas, porque eles falam assim, tem muita gente da economia falando de economia. Ok, tem algumas coisas técnicas do estudo, ok. Mas a economia é para 120 reais. Você imagina hoje, Edu, a gente tem um projeto chamado Mãe da Favela, esse que está aqui atrás, que é transferência de renda, vale-mãe de 120 reais via digital, PicPay para as mães. Você imagina o que uma mãe dessa ativa, com 120 reais, ela ativa a proteção social de crianças e idólogos, ela arruma tempo para se engajar em outras coisas, porque elas estão com o negócio quebrado hoje, 87% dessas mães de favela, os negócios dela quebraram, porque antes de virar um problema de saúde crônico, a pandemia virou um problema econômico na entrada, quando começou, quebrou. Já tinha um número de desemprego bastante grande, já tinha a informalidade, os empregos que prometeram com a reforma trabalhista não vieram, é outra enganação de novo, que deram no povo, que ia melhorar a reforma trabalhista e tal, pior o desemprego. E você tem uma mãe que começa a discutir como é que faz com 120 reais a gestão das dívidas na favela, no comércio, na bodega, a comida, compra aí, bota aqui, bota lá, e você começa, essa mulher devia ser chamada para fazer gestão de crise econômica, ela está rolando dívida, não está estourando as contas públicas dela, está fazendo todo mundo comer, melhor a economia do lugar, cuida de crianças e de idosos, com uma merreca. Então, assim, hoje, botar dinheiro na mão do povo é proteção para a democracia, porque o que está acontecendo com o caos social é as pessoas desacreditando, trocando democracia por lei e ordem. Isso, para mim, é um risco perigosíssimo.